A magia do circo tomou conta da Praça de Santa Tereza em BH na noite dessa quarta-feira. O público ficou bem pertinho do espetáculo. O espetáculo que faz parte do Projeto Circo Sesi chamou a atenção de quem tem o costume de passar por Santa Tereza. A gente veio passear na praça e viu aqui e resolvemos ficar. É muito bom interagir com outras pessoas e a peça a gente aprende muito, né? Sempre tira algum proveito. É divertido, é muito bacana e gosto muito de aprender coisas novas. A peça homenageia a obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. A gente conta a história dessa família que está em busca mesmo de sobrevivência. E aí as coisas começam a acontecer, o circo e a mágica entram na vida dessas pessoas e muitas coisas acontecem. Eu não posso dizer porque aí o público tem que ter isso como surpresa. Nove atores, seis artistas circenses e três músicos participam do espetáculo, que tem como diferencial estar bem pertinho do público. O contato é muito direto. Se eu estou na beiradinha do palco, eu já estou pertinho do público. Então essa troca é muito rápida. Além da capital, a peça ainda vai passar por outras 19 cidades do estado. O projeto está em seu terceiro ano e eles têm outras pequenas apresentações, sempre com a magia do circo. Já estiveram em mais de 150 cidades mineiras. A importância vital é a gente conseguir unir cultura de qualidade com o circo, que é aquilo que existe de mais natural, de mais comum na vida de todo brasileiro. E hoje tem o Circo SES de novo na Praça de Santa Teresa, às 8 da noite. Depois ele segue para outras cidades e você pode conferir a programação no nosso site, alterosa.com.br.j1. Depois ele segue para outras cidades e você pode conferir a programação no nosso site, alterosa.com.br.j1.